Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que eu li em dezembro. Eu li uns livros bem variados esse mês, mas eu li um novo livro favorito. Esse fim de ano foi bem cheio de novos livros favoritos, né, em novembro também teve. E é por isso que eu não faço retrospectiva do ano no fim de dezembro, antes de terminar as leituras. Esse foi um dos últimos livros que eu terminei de ler e entrou pros favoritos da vida. Talvez o meu livro favorito do mundo. Spoiler que ele vai estar no vídeo de melhores do ano, né. Inclusive vai vir aí, como nos outros anos, melhores, piores, decepções e surpresas. Mas isso são outros vídeos. Aqui eu vou falar só os que eu li em dezembro. Antes de começar, lembrando que todos os livros que eu vou falar aqui vão estar linkados na descrição. Então caso vocês se interessem por algum deles, por favor, comprem o meu link. Tem link da Amazon, da Submarina e da Americanas. Pode comprar qualquer coisa, não precisa ser só o seu livro, que você me ajuda com uma pequena comissão sem mudar um valor pra você. Antes de comprar qualquer coisa, também não se esqueça de checar o Cuponomia. Ele é um site de cupons cashback que tem mais de 2 mil lojas parceiras. Eles têm um aplicativo onde cupons totalizados primeiro. Então é só você entrar lá, procurar o nome da loja e ver as promoções que tem disponíveis. Eles também têm uma aba de cashback, que é quando você recebe de volta uma porcentagem do valor que você gastou na sua compra. E eles ainda têm uma extensão pro Google Chrome, que aí quando você entra no site já te avisa as promoções disponíveis. Se inscrevendo pelo link aqui na descrição, você já ganha 5 reais pra poder resgatar depois. Começando as leituras, o primeiro livro que eu li esse mês foi meio despretencioso. Peguei assim, do nada. Ele chegou aqui em casa e eu fiquei, hum, vou ler você. Que foi Almanac Hardstopper, da Alice Usman. Esse livro aqui é um complemento pra quem leu os quadrinhos de Hardstopper. Pra quem não conhece, Hardstopper acompanha o Nick, que é esse lourinho, e o Charlie, que é esse moreno aqui, se conhecendo e entrando num relacionamento e vivendo esse relacionamento durante os anos da escola. Mas não tem só eles, tem muitos personagens, como vocês podem ver aqui. Tem a Darcy e a Tara e vários outros personagens secundários, que não são o foco da história, mas também estão ali. E esse livro aqui é meio que um complemento pra quem é fã de Hardstopper. Fala um pouco dos personagens, fala do processo de criação da Alice Usman, e tem uns contos extras também. Tem um da Tara e da Darcy, e tem um dos professores, que eu já esqueci o nome. É realmente um almanac, e foi divertidinho. Eu nem dei nota, porque... Não sei como dar nota nisso, mas... Foi bacana. Ó, tá aqui atrás o que vem. Um mini conto inédito de Tara e Darcy. Perfil dos personagens e um teste. A arte de Hardstopper. Isso é legal, eu gostei. Aprenda a desenhar Nick e Charlie e El. O processo criativo de Alice Usman. Foi legal ver o processo criativo e essas coisas. Eu não me liguei tanto pro perfil dos personagens, mas é um complementozinho pra quem gosta. Maneiro, divertido. Depois, eu escutei um audiolivro, porque, pra quem me acompanha, talvez saiba, eu estava em fim de período. E eu faço pintura na faculdade, então, normalmente, eu pinto escutando um audiolivro. E aí eu fui procurar um audiolivro pra escutar, e eu escutei Verdades do Olho em Túmulo, eu acho que da Caitlin Dory. Eu acho que esse é o nome dela, posso estar falando errado. Esse é um livro de não-ficção, e a Caitlin, ela trabalha, como eu escuto em inglês, eu não sei o termo em português. Ela é uma mortician, ela trabalha em necrotérios, e, se eu não me engano, ela prepara os corpos pra serem enterrados, ou serem cremados, ou qualquer que seja o destino deles. E ela escreve livros de não-ficção sobre o trabalho dela pra educar as pessoas. E esse livro em específico, que em português se chama Verdades do Olho em Túmulo, em inglês se chama Will My Cat Eat My Eyeballs? que é, o meu gato vai comer os meus olhos? E a proposta desse livro é essa, ela pegou perguntas de crianças sobre a morte e respondeu. E tem perguntas como essa, tipo, o meu gato vai comer o meu olho se eu morrer? E tem assim, o que acontece se você morrer no espaço? E a gente pode comer cadáveres? E ela vai respondendo essas perguntas de uma forma direta, porque tem isso também, né? E muita gente fica, ah, a gente não pode falar de morte, não pode falar a verdade com crianças. e ela não acredita nisso, e ela acha que a gente tem que responder as perguntas diretamente. E foi super legal, foi tipo escutar um podcast, cada capítulo é uma pergunta, é super rapidinho, o audiolivro tem umas 4 horas, eu acho, e são essas perguntas divertidas. Eu dei 4 estrelas, eu recomendo bastante, eu leria de novo, porque eu já esqueci muitas as perguntas e muitas respostas, e é a própria Caitlin que narra, então ela narra de uma forma assim, divertida, é mórbido, mas divertida. Ela tem vários livros publicados, eu tenho um aqui, inclusive, que eu não sei o nome, porque não tem o nome da lombada, e ele tá ali, mas a capa é essa aqui, é cemitério, sei lá o que, e eu não sei sobre o que que é, mas todos delas são sobre morte, e sobre o trabalho dela, e ela é super legal, então, recomendo, gostei muito de conhecer a autora. Depois eu li um livro que eu também comprei recentemente, e peguei meio de, ah, quero ler você agora, que é Antes que o Café Esfri, do Toshikazu Kawaguchi, e eu tô querendo ler esse livro há bastante tempo, ele é bem famosinho na gringa, e aí ele veio pro Brasil, uma galera também falou sobre. A premisa desse livro, é que existe esse café, se você sentar numa cadeira específica, numa mesa específica, nesse café, você consegue viajar no tempo. Tem várias condições, você tem que saber exatamente pra onde você quer ir, você só pode viajar no tempo uma vez, você só pode encontrar pessoas que estavam no café, né, você não pode levantar dessa cadeira, você tem que ficar nessa cadeira sentada enquanto você tá viajando no tempo, e você tem que sair de lá antes que o café esfrie. Você tem a duração do tempo da garçonete colocar o café, e o café esfriar, pra você voltar pro presente. Isso era a única coisa que eu sabia sobre esse livro, eu não sabia todas essas regrinhas, né, eu só sabia que você tinha que sentar lá, e voltar antes do café esfriar. E sempre me interessou muito, eu gosto dessas coisas de viagem no tempo, mas esse livro aqui pareceu uma coisa mais ficção literária, assim, né, tipo, tem esse contexto de ficção científica, mas o foco não é viajar no tempo, o foco é o que as pessoas fazem com essa viagem no tempo, é, nada é muito explicado, e nós temos três historinhas, três capítulos, é, tem nomes, deixa eu ver porque é legal, são quatro, na verdade. Temos os namorados, marido e mulher, as irmãs, e mãe e filha. Quando eu vi esse sumário, eu achei que fossem quatro histórias completamente separadas, mas você lendo o livro, você vê que não, essas histórias meio que vão se conectando. Eu me decepcionei um pouco com esse livro. Eu não tava gostando muito da escrita, e aí eu também percebi uma coisa que tá escrito aqui, na capa, na capa não, né, nessa primeira página, foi traduzido pela Priscila Catão, mas foi traduzido em inglês, e esse livro é japonês. Então, assim, eles pegaram o livro japonês, foi traduzido pro inglês, e traduziram do inglês. E, assim, se a gente já perde coisas na tradução de uma língua pra outra, imagina uma tradução meio terceirizada, assim, né? Então, eu acho que a tradução ficou um pouco capenga por causa disso. Eu tava pensando em reler esse livro em inglês. Sim, não vai ser original do Japão, né, mas vai ser pelo menos traduzido direto do japonês. Então, eu acho que vai ser melhor. E, assim, tirando a escrita, que foi o que mais me atrapalhou, eu não me apeguei tanto, assim, aos personagens. E tem uma coisa que acontece no final, que é uma coisa que eu não gosto quando acontece. É... Até na vida, assim, mas é usado... Eu não conheço ninguém que fez isso na vida, na verdade. Mas acontece muito em, tipo, obras de ficção, literatura, é uma coisa a ver com maternidade, que eu não curto muito, e aconteceu aqui. Mas eu gostei de ver, tirando essa última parte, as conclusões que os personagens tomaram, e como foram essas mini historinhas se desenvolvendo. Eu acabei dando três estrelas, mas, pelo que eu vi, foi lançado um segundo volume. Eu não sei se vão ser com os mesmos personagens, mas vai ser a mesma premissa desse café de viajar no tempo. E eu vou ler, com certeza. Provavelmente vou ler em inglês. Não tem em português ainda, mas deve ter o áudio livre em algum lugar, e aí eu escuto. Mas eu recomendo, eu gostei. Eu dei três estrelas, e aí o meu goodreads tá conectado com o meu Twitter, né, direto. E aí ele tweetou sozinho, assim, ah, dei três estrelas pra antes que o café esfrie. E alguém me respondeu assim, caramba, Helena, mas é ruim assim, tipo, eu tava querendo ler. Falei, cara, três estrelas não é ruim, tipo assim, é legal, eu li, eu gostei, eu me diverti. Só que todo mundo que eu via lendo gostava muito, e eu tava com essa grande expectativa pra ele que não foi atingida, né. Depois eu li um livro que eu também peguei de maluca, e também foi um audiolivro. Eu acho que esse eu comecei a escutar no metrô. Eu fiquei assim, hum, eu vou ler esse livro. É uma fantasia, uma fantasia jovem que eu não conhecia, e eu tava afim de uma coisa mais levinha, assim. Tem um blurb aqui atrás da Saba Tahir, que é a autora de Uma Chama Entre as Cinzas, que é uma fantasia que eu li e gostei bastante. Então eu fui ler Flores Feitas de Espinhos, da Gina Chan. Eu não li muito no físico, eu escutei realmente mais o audiolivro, mas, né, vamos lá. Esse livro aqui, eu meio que, eu já esqueci um pouco sobre o que que é. Pra ser sincera, acho que diz um pouco o que que eu achei. Mas, é uma fantasia onde a gente segue a Violet. E a Violet é meio que a vidente desse reino. O livro começa, ela tá possessa com quem? Com o príncipe, porque existe essa profecia de que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. O destino do reino e do mundo está nas mãos desse príncipe e de quem ele vai casar. E o príncipe tá ali com seus vinte e poucos anos e tá todo o reino assim, meu filho, bora casar? Vamos casar? Tá na hora já, né? E assim, é um reino. Então existem casamentos políticos, né? Não necessariamente precisa ser casamento por amor, mas esse cara quer casar por amor. E o príncipe estava numa tour pelo reino e supostamente ele ia conhecer a sua noiva nessa jornada. E quem disse isso, a nossa vidente Violet. Talvez tenha sido uma mentirinha. Talvez ela tenha mentido. E aí ela tá esperando ele voltar e ele volta. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Não tem. E... É essa premissa. A Violet é evidente do reino que não fala profecias tão verdadeiras assim e ela é muito manipulada pelo rei. O rei fala, hum, e se você falar isso aqui pra todo mundo? E ela, isso não é necessariamente verdade. Aí ele, mas quem precisa saber? Aí ela, ok, né? Ele é o rei, o que eu posso fazer? Aí ela conta essas mentirinhas, mas ela tem muito um senso de autopreservação também. Ele é quase uma anti-ironina, assim. E ela tem essa rivalidade com o príncipe, que ela não gosta dele. Não gosta, não acha ele legal. Eles são não amigos. E tudo tá girando em torno dessa noiva que ele vai escolher e essa noiva pode ou salvar ou condenar o reino que está aparentemente amaldiçoado e a maldição já está chegando no reino, já tem monstros vindo. O que eu achei? Eu gostei da Violet como protagonista até um certo ponto. Eu achei legal ela ser egoísta. Ela é egoísta. Várias vezes ela ficou e se eu matar essa pessoa? Ah, mas o reino... Mas e eu? O que eu posso fazer pra me ajudar? E ela tem muito esse senso, né? De como eu falei de autopreservação. Porque ela era uma órfã que foi levada pro castelo pelos seus poderes de vidente. Assim, ela não tá 100% segura, sabe? Por mais que ela esteja numa posição de prestígio nesse reino, isso não garante muita coisa. Então ela tá sempre buscando como que alguma coisa pode beneficiar ela e não necessariamente os outros. Quando que isso começa a dar errado? na minha opinião. Quando chega no romance. É meio que um enemies to lovers, né? Aqui. E pra mim esse lovers vem muito do nada. Não é necessariamente um lovers de romance. Então, o que acontece? Veio, veio, assim, essa atração. Tipo assim, nossa, eu quero muito te pegar. Eles estavam nessa vibe. Eu fiquei, ok. Eles querem te pegar. Ok, acontece. Mas, meio que virou um romance. Meio que virou uma sensação de ai, essa pessoa é muito querida pra mim. Mas isso não teve um desenvolvimento. Isso foi um pouco do nada. Então eu não gostei dessa parte e eu senti que os dois, tanto ela quanto o interesse amoroso, tomavam decisões muito irracionais. Muito. E ok, o amor é irracional. Mas, não, não faz sentido, não teve desenvolvimento pra isso. Os dois tem uma personalidade que até faz sentido, mas aí de vez em quando tem umas ações que não fazia sentido nenhum. Parecia que tava ali só pra, tipo, mover o enredo na direção que a autora queria. Também temos a magia, que é um sistema de magia que não faz sentido nenhum. Vai aumentando, vai diminuindo. Temos dragões, temos fadas, temos uma floresta mágica. Mas assim, não tem nenhum mapa. Eu normalmente não olho o mapa de livros de fantasia, mas aqui faltou. Onde que fica essa floresta? Porque às vezes parecia que era muito longe, às vezes parecia que era muito perto. E é uma mágica assim, ela quis colocar essa mágica de pano de fundo, só que ela não desenvolveu o suficiente pra significar alguma coisa, sabe? E sabe uma coisa que aconteceu também? Tem armas de fogo. Do nada, um personagem fica assim, ah, eu tirei uma arma do meu bolso e fui atirar. Tipo assim, armas significam muitas coisas. Pois o quê? Revolução industrial. Então assim, por exemplo, temos o quê? Avatar, né? O último mestre do ar e depois Cora, que se passa cem anos depois. No primeiro, não tinha arma, porque não tinha pólvora. No segundo, tinha arma, tinha carro. Então assim, indústria. Se aqui, temos espadas e fadas e dragões, mas também tem arma de fogo, um pouco jogado, um pouco não fazendo sentido. Não entendemos as motivações de ninguém, coisas foram acontecendo e no final aconteceu uma coisa que supostamente é grave, mas por quê? Não sabemos. Qual a motivação dos vilões? Não se sabe. Também temos deuses, não se sabe a motivação de ninguém. Não é um livro único, né? Vai ter mais de um. Então basicamente a única coisa que eu gostei foi a protagonista. Então dei duas estrelas, não achei legal. Provavelmente não vou ler o próximo livro. Só se assim, saiu uma resenha de que o mundo foi muito desenvolvido, esse sistema de magia foi incrível, porque assim, terminou de um jeito legal. A última página foi legal. A última página foi escrita como um conto de fadas e isso foi divertido. Tem muitas referências a contos de fadas também e eu gosto disso, mas a história em si não se sustenta sozinha, então foi... não foi legal. Os próximos três livros que eu li, eu não vou falar muito aqui porque eu fiz um vlog de leitura. Foi o vlog que eu fiz com o Lucas, do Lucas Barros e a Ju, do Join Books. Eu vou deixar o link aqui nos casos pra quem quiser ver o meu e na descrição desse meu vlog tem o link pros vídeos deles. A gente leu os mesmos três livros juntos e esses três livros foram Desenhos Ocultos de Jason Reculach que é um livro de terror, todos são terrores, isso que eu vou falar agora, onde uma mulher ex-viciada é contratada pra ser babá de um menininho e esse menininho está vendo coisas. Tem uma amiga imaginária que não... é essa amiga imaginária aqui. Divertido. Eu não gostei tanto, eu não gostei da protagonista, eu achei que os personagens foram muito caricatos, o livro foi muito repetitivo e eu não gostei do final. Eu dei duas estrelas. E depois eu li Stolen Tongs que é um livro sobre um cara que vai passar umas férias com a noiva dele numa cabana, numa floresta, essa cabana é da família da noiva. Eles chegam lá e eles parecem que estão sendo observados, parecem que tem uma presença, tentando se comunicar com a noiva e querendo o mal deles. E eles voltam pra casa depois de muita tensão e essa presença seguiu eles pra casa e eles não sabem muito o que fazer. Esse livro foi escrito e publicado em capítulos em forma de creepypasta no Reddit. O creepypasta são meio que essas historinhas assim de terror e aí ele foi juntando e criou um enredo maior. Eu acho que a primeira parte foi super boa, essa parte que eles falaram na cabana e aí quando eles voltaram pra casa deu uma desandada. O autor quis dar um motivo do porquê que isso estava acontecendo e eu não achei legal, não foi bacana. E no meu vlog eu falei que eu não gostei da forma que ele representou pessoas indígenas, mas eu não tinha lido a nota dele no final do livro onde ele fala que ele pensou muito sobre escrever esses personagens indígenas ou não, mas ele resolveu tentar porque ele acha tipo, pô, se eu não escrever porque eu sou um cara branco isso é meio que um apagamento, então ele fez uma pesquisa, ele botou livros de referência nessa nota no final, então foi legal, bacana a iniciativa dele, mas mesmo assim eu ainda acho que não ficou bom. Mas ele tentou, pelo menos. Que bom. Eu dei três estrelas pra esse. E o outro foi o melhor de todos que é Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke. Esse livro aqui é um conto, na verdade é uma novela, Sáfica, onde duas mulheres se conhecem num fórum LGBT e ficam trocando e-mails e elas acabam entrando numa relação de subdom, uma pessoa dominante, uma pessoa submissa, né? E essa relação vai escalando pra a dominante mandar a submissa fazer coisas não legais, não legais. E a submissa tá assim, tem certeza? Tem certeza. Mas a escrita é muito bonita. Esse livro é bem perturbador, me deixou desconfortável e não tem muitas coisas gráficas, mas assim, tem algumas e não é exatamente o gráfico que me desconfortava pra umas conversas e ele é completamente escrito em forma de e-mail. São só elas trocando e-mail uma com a outra. E eu gostei bastante, eu dei quatro estrelas e eu quero ler mais desse autor. Continuando, eu escutei outro audiolivro também pra terminar um trabalho da faculdade. Esse foi a Vitória do TikTok que me indicou. Oiê! Ela sempre falava Helena Lê, se você não gostar você vem brigar comigo. E aí lá fui eu, escutar. Escutei o audiolivro e gostei muito. Já falei com ela que gostei. Vou deixar o link pro TikTok dela aqui na descrição do vídeo. Ela é booktoker, né? Caso não tenha ficado claro. Esse livro é um mistério, é um thriller e fazia muito tempo que eu não li um thriller que eu gostava. Muito. Assim, eu estava tão decepcionada com thrillers que eu parei de ler thriller. Eu acho que eu não li nenhum esse ano sem ser esse. Esse foi muito bom. Qual que é a história? Nós temos duas perspectivas de um casal, que eu não vou lembrar o nome, que eu me sinto muito, que está tendo dificuldades. Não está bem esse casamento, não está maneiro. E eles foram passar um feriado numa casa ou é uma igreja antiga, assim, é uma casa que eles vieram num sorteio, assim, tipo, venha, vocês ganharam esse sorteio de ficar nessa casa? Venham para cá, venham. Perto de uma florestinha, numa cidade remota. A esposa falou, vamos? E o cara fica, eu não quero muito ir, mas tudo bem. E a gente vai seguindo as duas perspectivas deles. E os dois são bem suspeitos, assim. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco porque parecia que eles queriam se matar. Você ia para a perspectiva dela, ela ficava, ai, ele não dá valor para o nosso casamento, essa aqui é a minha última tentativa e talvez só um de nós volte dessa viagem. Mas aí depois ela ficava, nossa, mas ele foi tão gentil comigo, ele pegou minha mão, que era uma coisa que ele não fazia há muito tempo. E aí você vai para a perspectiva dele e ele fala, que mulher insuportável, eu estou quase morrendo segurando a mão dela, pior coisa do mundo, pior experiência da minha vida. E eles odeiam, basicamente, se odeiam, não se gostam. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem um outro ponto de vista que é da esposa desse cara ao longo dos anos de casamento para a gente entender por que o casamento está assim, né? Então a carta começa assim, Oi amor, esse é o nosso primeiro ano de casados e eu resolvi que eu vou escrever essas cartas para você todo ano, eu nunca vou te entregar, mas aqui estão essas cartas e esse ano foi muito legal, foi muito divertido estar casado, tudo bem. Segundo ano de casados, maneiro também. Terceiro, hum, começamos a ter problemas. E aí vai indo assim. Então é interessante que a gente vê esse casal que não está se dando bem e a gente vê essas cartas de por que esse casal não está se dando bem. Helena, onde é que entra o thriller? Essa casa é meio sus, essa casa que eles vão. A mulher ganhou um sorteio, que sorteio é esse? Ah, todo mundo ganhou uma barra de chocolate, ganhou um chaveiro, ela ganhou uma viagem de dias para essa casa. Hum, será que é uma boa ideia? E aí parece que tem alguém ali observando eles e aí acaba a luz e aí a casa fica trancada e aí depois está aberta. Quem destrancou? Estava trancada com certeza. Então assim, parece que tem alguém ali observando eles. E aí aparece uma outra perspectiva, que é uma mulher que tem um nome, tem um nome dela no início da perspectiva que eu não vou lembrar quem é, deve ser tipo Robin. Eu acho que é Robin. E aí, quem é essa mulher? Ela fica falando, eu abri a porta. Ha, ha, ha. Muito bom ficar observando eles dois. E quem é essa? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu achei um pouco repetitivo as coisas que estavam acontecendo na casa. Eu achava interessante que eles claramente se odiavam, então você trocava de perspectiva. E era assim, eles tentavam um pouquinho, mas ficavam, não, não te suporto, a gente ia voltar para casa e se separar. isso se a gente voltar para casa. Tem esse negócio também, que eu estava um pouco irritada aqui com a minha filha. Quem é você? Quem é que você está fazendo aqui? Qual o seu papel na história? E a minha parte favorita foram as cartas para a gente ver a evolução desse relacionamento ao longo dos anos. No final, tem uma reviravolta que é muito boa. Eu gostei muito. Eu admito que eu não estava tentando muito adivinhar, só estava seguindo a história, mas eu amei essa reviravolta. Eu acho que é meio clichê. Eu acho que pode ser clichê, mas como eu falei, eu não leio o thriller há muito tempo e eu gostei muito. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é meio importante para a história, é que o marido tem face blindness. O que é isso? É cegueira de rosto. Ele não consegue reconhecer pessoas. Ele consegue, sei lá, reconhecer a voz da pessoa, o jeito que ela se veste, mas ele vê um rosto que é a mãe dele. Ele fica, não sei quem você é, não sei. Reconhece o perfume da pessoa, reconhece características, mas pelo rosto não consegue. E eu vou falar uma coisa boa, porque isso é muito fácil para deixar o narrador não confiável, né? Tipo assim, pode aparecer 57 pessoas na frente dele e parecer que é uma pessoa, mas na verdade é outra. E aí eu vou falar, ah, na verdade eu sou sua mãe, mas não é a mãe. E ele não sabe, porque ele não conhece rosto. Podia ter sido usado como um artifício fraco para criar essa ilusão de mistério e para a gente não confiar no narrador, mas isso não aconteceu. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei esperando acontecer uma reviravolta em relação a isso. Eu fiquei tipo, ah, claro, tá bom. Ah, tá bom então. Então, na verdade, ninguém é quem diz ser e foi ele que não reconheceu ninguém. Mas não foi isso que aconteceu. Então foi legal, esse foi um ponto positivo. É, eu não gostei muito do epílogo. Porque assim, tem a reviravolta, aí tem um outro capítulo na perspectiva do marido e aí tem mais um capítulo, que é um epílogo. E eu não gostei nem da perspectiva do marido, que eu fiquei assim, ah, tá. E nem do último, que eu também fiquei mais a tá ainda. Eu achei desnecessário, eu acho que podia não ter tido esses dois. Meio que por causa disso, eu dei quatro estrelas, eu gostei muito, eu recomendo. Acho que eu não falei de quem é, né? Eu acho que é da Alice Finney. Tá aqui escrito, né? Vocês estão lendo. Eu quero ler mais coisas dessa autora, se bem que eu vi que ela escreve livros muito parecidos. Então se você leu um, você leu todos. Mas tudo bem, porque eu gostei desse. Então eu posso ler vários iguais. Bons. Chegando no final, temos o meu livro favorito. Talvez da vida. O que acontece? Eu peguei esse livro emprestado, um cara me falou assim, esse é meu livro favorito. Eu comecei a ler, eu fiquei, esse é o seu livro favorito? E aí ele fez um gaslight comigo e ficou, olha só, eu nunca disse que era meu livro favorito. Eu falei que era o último livro que eu li. Mentira, mentira que tinha me falado que era o livro favorito. E eu fui ler com expectativa. Mas eu fui lendo e eu amei. E eu estou obcecada por esse livro e eu acho que ele é meu livro favorito da vida, que é Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Olha essa capa. Não parece livro de... Parece livro acadêmico. Nada contra livros acadêmicos, mas não costumo ler livros acadêmicos por diversão. Eu achei lindo. Eu amei esse cara. Eu amei tudo. É perfeito. Eu vou ler pra sempre. Eu roubei esse livro, eu não vou devolver. É meu agora. O que acontece? Viajando pelo reino para conhecer as cidades do império. E aí ele volta e fala assim, Imperador, essas são as cidades. E o livro é ele contando como são as cidades pro imperador. Só que ele não conta assim, Ah, essa cidade, ela é muito rica e ela tinha muito ouro e tem tantos cavalos e os homens são fortes. Aquela ali é matriarcal e eles são da fazenda. Eles queriam comida. Não. Ele fala de uma forma poética e linda. E eu li muito devagar. Eu li esse livro ao longo do mês inteiro porque eu não queria que ele acabasse. Eu lia de noite antes de dormir, me deixava calma pra dormir. Às vezes eu tava triste, eu pegava, lia duas cidades, três cidades e ficava feliz. Então, eu acho que é por isso que ele é meu livro favorito do mundo agora. Porque não é isso que é meu livro favorito. É um livro com conforto. É um livro que eu tô... Aí eu li as cidades e eu fico, Ah, a vida é bela. A humanidade. Ah, como a natureza é linda. Só que... Eu vou dar um exemplo. As cidades, os capítulos são muito curtos. Assim, cada cidade tem uma página. Tipo assim, isso aqui é uma cidade. E aí você vira as páginas e já é outra cidade. Eu vou escolher uma cidade pequena pra ler. Mas acho que tem uma página só. Vamos ver. Vou escolher uma aleatória, tá? É essa vibe e o livro todo. Momento de leitura aqui da Helena. As cidades delgadas. A cidade de Sofrônia é composta de duas meias cidades. Na primeira, encontra-se a grande montanha-russa de ladeiras vertiginosas, o carrossel de raios formados por correntes, a roda gigante com cabinas giratórias, o globo da morte com motociclistas de cabeça pra baixo, a cúpula do circo com os trapézios amarrados no meio. A segunda meia-cidade é de pedra matadouro, a escola e todo o resto. Uma das meias cidades é fixa, a outra é provisória e, quando termina a sua temporada, é desparafusada, desmontada e levada embora, transferida para os terrenos baldios de outra meia-cidade. Olha isso. Assim, todos os anos... Olha isso. Assim, todos os anos, chega um dia em que os pedreiros destacam os frontões de mármore, desmoronam os muros de pedra, os pilares de cimento, desmontam o ministério, o monumento, as docas, a refinaria de petróleo, o hospital, carregam os guins para seguir de praça em praça o itinerário de todos os anos. Permanece a meia-sofrânia dos tiros ao alvo e dos carrosséis com um grito suspenso do trenzinho da montanha-russa de ponta cabeça e começa-se a contar quantos meses, quantos dias se deverão esperar até que a caravana retorne e a vida inteira recomece. É isso. É essa vibe. Aí tem cidades que são nas nuvens, tem cidades que são debaixo da terra, tem cidades onde as pessoas são todas velhas e elas pensam na vida dos jovens. É lindo. Eu tô toda arrepiada. Olha isso, gente. A cidade que vai embora não é a do circo e da motocicleta da montanha-russa. É a de pedra, de mármore, das escolas, dos hospitais, do ministério, do palácio. Incrível. Cinco estrelas, favoritado, nota 10. Meu livro favorito agora é esse aqui. Vou ler mais do Italo Calvino. Tem uma coisa aqui atrás. Vamos ler pra vocês verem. Se meu livro As Cidades Invisíveis continua sendo pra mim aquele em que impenso haver dito mais coisas, será talvez porque tenha conseguido concentrar em um único símbolo todas as minhas reflexões, experiências e conjecturas. Assim se refere o próprio Italo Calvino, um dos escritores mais importantes e instigantes da segunda metade do século XX, a esse livro surpreendente em que a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar o símbolo complexo e inesgotável da existência humana. É exatamente isso. Exatamente. Esse cara aqui que escreveu isso aqui, belíssimo. Incrível. Recomendo. Temos mais um livro. Mais um livro esse ano que eu li sem querer também. Sem querer. Não, por querer. Eu queria ler, mas assim, não estava pretendendo. O que acontece? Eu não tenho porteiro. Boro num prédio, no apartamento. Não tem porteiro. Então, eu não posso mandar as editoras me enviarem os livros pra cá. Por quê? E se eu não estou em casa? Quem é que vai receber? Ninguém. Minha mãe trabalha e eu estudo. O que faremos, então? Entro em contato com minha querida amiga Bia Borges, que mora num prédio que tem porteiro. Então, todas as minhas coisas vão para Bia Borges. E aí, eu fui na casa Bia Borges buscar os livros que tinham chegado. E aí, ficou tarde que eu dormi na casa Bia Borges para voltar para minha casa no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, eu acordei antes de Bia Borges. Eu falei, hum, o que eu vou fazer com esse tempo aqui que eu estou acordada? Vou ficar no TikTok? Vou ler. E aí, eu peguei um livro que tinha chegado, que na verdade é uma HQ. Eu não li um livro inteiro com palavras de uma vez. Eu li uma HQ que eu estava querendo ler há um tempo antes de ser publicada no Brasil, que é A Garota do Mar da Molly Knox Ostertag. Ai, eu adoro o cheiro de quadrinho. Esse aqui é um quadrinho sáfico onde seguimos essa menininha aqui que é a Morgan. Ela é lésbica. Isso é um segredo pra ela e ela não vê a hora de sair dessa cidadezinha que ela mora, uma cidade meio costeira, porque ela não se sente ela mesma. Ela está passando por um processo muito difícil que os pais dela se divorciaram, o pai dela se mudou pra longe, o irmãozinho mais novo dela não está bem com isso. Ele está muito irritado e está descontando muito em todo mundo. E tem a questão dela ser lésbica e não contar pra ninguém. Ela não se sente que ela pode ser ela mesma com as amigas dela. E isso é muita pressão em cima de uma jovem de 15, 16 anos. Até que aparece quem? A Kelty, que é essa menina aqui do mar. E ela é uma Kelty, que é meio que um espírito do mar. Ela, na verdade, é uma foca, se eu não me engano. A Kelty fala, Oi, eu quero ficar aqui com você um tempinho, vamos passear na terra, vamos ser amigas, namoradinhas, o que você acha? E no início a Morgan está, essa garota está lelhé, não quero. Mas aí ela fica passeando com ela e ela vê que ela finalmente consegue ser ela mesma. É muito bonito, é muito lindo. A arte é linda, as cores são lindas, a Morgan tem um pouco daquele negócio de assim, ai, eu não posso ser o mesmo com as minhas amigas, ai, eu tenho que esconder quem eu sou. Ninguém pediu pra ela esconder quem ela é. Eu não vou encontrar minhas amigas, eu não faço foto pra ninguém. Essas amigas, Morgan, cadê você? A gente está aqui te esperando. Morgan, por que você não encontrou com a gente semana passada? Então assim, ela meio que acha que o problema é todo mundo, mas na verdade o problema é ela. E aí também com a família, ai, meu irmão me odeia, o irmão dela com 10 anos querendo brincar com ela. Enfim, tem um pouco isso de adolescente incompreendido, mas é superado. O romance é fofo, as relações com as amigas eu acho que podia ter sido mais envolvido, mas as relações com a família são legais. Tem uma questão ambiental aqui também, fala de natureza. E eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas, eu recomendo. Essa é uma das primeiras, se não a primeira é a HQ publicada pela galera. E também tiveram outras duas, uma outra é da Molly e uma terceira que não é da Molly, mas é dessa mesma série, assim. Gostei, recomendo, arte linda. Tem coisas que eu adoro em HQs, que atrás a autora fica falando do processo criativo de desenhar os personagens e é sempre muito legal pra mim. E esse foi o último livro que eu li despretensiosamente no fim do ano. Último livro de 2002. Esses foram uns 10 livros que eu li esse mês bastante coisa. Não lembrava de ser tanta coisa assim. Fechou meu ano bem. Eu sinto que no meio pro início do ano eu não tive tantas leituras legais assim. Por mais que tiveram algumas que eu não gostei, né? Tipo, os outros feitos de espinhos que eu dei 2 estrelas. Tivemos um novo livro favorito, o novo livro favorito e muitas outras histórias legais. 2022 foi um ano legal. Fiquem ligados para a retrospectiva que vai ter, como eu falei, melhores, piores, decepções e surpresas. E também, o meu favorito de gravar, ranqueando todos os livros que eu gravei em 2021. Não, 2. E é isso. Espero que vocês tenham tido ótimas leituras em 2022. Me falem se vocês leram algum desses aqui e o que vocês acham. E me contem o que vocês leram no fim do ano também, se teve alguma surpresa ou, tipo, não foi tão legal assim. E até o próximo vídeo. Tchau!